Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemadicas e a gente vai resolver a quinta questão dessa prova. Você já viu as anteriores? É só clicar na letra I pra você acompanhar essa playlist que tá ficando completa. São 15 questões bem legais e a gente tá na quinta. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas que tem muita coisa bacana pra você estudar e tem muito concurso aparecendo aí, hein? Tem muitas bancas já se mexendo pra que os concursos retornem. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade. Tem muita coisa legal, já vou te dar até um spoiler, tem bastante coisa bacana pra acontecer aqui no Matemadicas. Então pra você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. E pra você que já é inscrito, muito obrigado, acompanha que você vai ver que tem muita coisa legal, beleza? Inclusive, a volta das aulas online, com certeza vai ter retorno disso. O enunciado dessa questão eu vou deixar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechado? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? O enunciado acaba sendo grande e às vezes até dá uma preguiça, entre aspas, de ler o enunciado. Mas é importante que a gente leia o enunciado, tire todos os dados dele, pra que a gente consiga tirar do português, passar para o matematicês e a gente conseguir finalmente resolver a questão. Então bora resolver. O índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB, é um indicador indicado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. Conforme dados informados pelo Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, em 2017, no ensino fundamental do município de Avaré, o IDEB, esse índice, né, para os anos iniciais foi 26% maior que o IDEB dos anos finais. Então a gente está comparando os anos iniciais com os anos finais. Se a diferença, ou seja, uma subtração entre eles, entre esses indicadores, foi de 1,3 pontos, então o IDEB dos anos iniciais foi quanto? Então pra gente separar os dados, a gente está de olho na pergunta aqui. A pergunta é essa aqui, qual que é o IDEB dos anos iniciais? Se a gente tem aí os anos de, em 2017, esses dois índices, né, os anos iniciais e os anos finais, vamos já chamar isso, os iniciais, vamos chamar de I, que tem o índice, e os anos finais, vamos chamar de F. E ele falou pra gente aqui, ó, o IDEB para os anos iniciais foi 26% maior em relação aos anos finais. Então esses anos iniciais é 100% mais 26%, que vai dar 126%, que é 26% maior em relação aos anos finais. E esses anos finais aqui, a gente chama de 100%, porque se a gente comparar a diferença entre eles, ó, essa diferença é de 26%. E ele também falou e usou essa palavra, a diferença de 26% corresponde a 1,3 pontos. Então esse 26% é 1,3 pontos. Comparando ao nosso 100%. Já que a gente já tem tudo aí, ele quer o quê? Então o IDEB dos anos iniciais, então ele quer esse carinha aqui, ó, dos anos iniciais. Essa é que é a pergunta do problema. Bom, então vamos resolver fazendo o seguinte. Se a gente pegar 26% desse 100%, que é em relação aos anos finais, esse F aqui, então 26% de F é igual a 1,3 pontos. Acompanha comigo o raciocínio. Se a gente pegar 26% dos anos finais, que é o 100%, esse 26% corresponde a 1,3 pontos. É isso que eu fiz, então acompanha. 26% de F, que são os anos finais, que corresponde a 100%, é igual a 1,3. Então vamos desenvolver. Toda a porcentagem é uma fração, então vai dar 26 sobre 100, vezes F, igual a 1,3. Esse 100 vai passar multiplicando, então vai dar 26F, igual a 1,3, vezes 100. Esse 26 vai passar dividindo, então vai ficar 1,3 vezes 100, vai dar 130, dividido por 26, e esse F, fazendo essa conta, vai dar 5. Então quer dizer que nos anos finais, o IDEB, o índice, o IDEB é igual a 5, nos anos finais, então esse é o IDEB. Como no ano inicial ele foi 26% maior, 126%, aqui, ele foi maior 26%, então quer dizer que se 26% corresponde a 1,3 pontos e 100% corresponde a 5 pontos, então a gente quer o quê? 126%. 126% é só juntar 5 mais 1,3, que vai dar 6,3 pontos. E esse 6,3 pontos já é a resposta do nosso problema, que é o IDEB dos anos iniciais. Então é o IDEB dos anos iniciais. E isso já é a resposta do problema e está na alternativa B. E aí, curtiu essa questão? Achou difícil? Achou fácil? Achou mais ou menos? O importante é você entender o enunciado. Depois que você entende o enunciado, vai que vai fazendo as contas aí. Se você se perdeu nesse raciocínio de porcentagem, dá uma olhada no meu curso, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E se você se perdeu em algum lugar nessa questão, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pra próxima questão. Muito obrigado e tchim!